É Ritmos Feet, tudo nosso Hey! Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Hey! MF no Rio Vem, ou vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Oh não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucorinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Diz Oh, só eu e você Altas loucorinhas pra te dar pra Chama, 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 vai, 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 vai! Oh, vem sentando Oh, vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Oh, vem sentando Oh, vem sentando Oh, vem sentando Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas olvorinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Oh, só eu e você Altas olvorinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai! Vem jogando, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando Vem, vem jogando Oh, oh, oh Hey Oh, oh, oh Oh, oh Ha, ha